0-1 Segundo Cunha Vem comigo Chegando Chegando Rogério Laiolo E Vão César E Vão César Chama a sua gata para dançar Que a pancada é exclusiva África Você desce o teu pai De me to be free 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 África África Você desce o teu pai De me to be free Rogério Laiolo E Vão César Vão César Estrela 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 Free Esse é comigo, meu irmão! E a galera do Topal do Nordeste Dançando no clima Da sequência da Bolidora Estrela, meu irmão! Estrela, meu irmão! Estrela, meu irmão! Do som! A heart of pain, we leave a rush All they've got, all they go on Gabriela! Uh-huh! Break off the chains on our feet Then leave us for gold Yeah! Yeah! Charlie Brown! Nária! África! África! The level of pain that we will be free Free! 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 África! Free! 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 A estrela Não bate Espanca na qualidade Chama do Agatha Pra dançar Chama do Agatha Pra dançar Chama do Agatha Essa música vai acontecer Na sequência demolidora Eu tenho certeza O novo melão do lobo Exclusividade 2022 Da sequência demolidora A mais linda da ilha E o comando Que? Ou se você teve Quem ? é comigo mesmo Co do asrodas Lá, lá, lá Vai! Quem luta pela sou eu bb Deixa comigo É muito banalhado É muito banalhado then pojaw order Estrela do Sol Olha o gatinho da cidade Olha aí Pronto o mundo dançando Indiferente né pai Sequência demolidora Alô Betinho Ivan César Ivan César Os melhores So I shall fear no one Who shall I fear I am so grateful for the love you gave to me So I shall fear no one So I shall fear no one I am so grateful for the love you gave to me I am so grateful for the love you gave to me So I shall fear no one So I shall fear no one Who shall I fear I am so grateful for the love you gave to me So I shall fear no one 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 Like all of us A primeira visão.